Oh, paixão! Viajando pra Mato Grosso, a falecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois vezes um tiro dela eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo É num copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado